Mero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui com a minha amiga Leila A gente tá aqui em Orlando, né? O último dia da nossa viagem Passou muito rápido esses oito dias aqui Espero que vocês tenham gostado E aí acaba o vídeo, né? Nem começou, já acabou Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aqui Dos vlogs aqui de Orlando, né? Mas hoje a gente tá aqui pra dar uma dica muito legal De como você conseguir ingresso barato com o mundo Hoje a gente tá aqui pra dar uma dica Muito legal pra você economizar Nos parques aqui Tanto Universal, Disney Fansport É, Fansport, Datiro Datiro, Shurin, Shurin Tudo, né? Tudo Isso, mas também Pra todo lado positivo tem um lado negativo da história Então a gente vai falar De uma situação que aconteceu com a gente aqui Engraçada Engraçada e, quer dizer Quase, quase fomos enganados Mas graçaleira aqui A gente não cometeu Pra você ser engraçada, pra gente falar bosta Mas antes Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda Lembra de ativar o sininho Deixar o like pra ajudar a nós a fortalecer o canal E divulgar o vídeo pra mais gente assistir E segue a Leila também Se inscreva no meu canal Me siga, deixe seu like Deixe um comentário É nóis E é nóis Vamos falar aí Como que você pode conseguir os tickets mais baratos, né? A gente tava pesquisando, né? A Leila tava pesquisando na internet E ela viu lá, né? No Facebook, na verdade No Facebook, né? Um post Conta aí, você que é mais fácil É... no Facebook Como... tipo assim A gente sabe que a gente fica procurando coisa no Google Aí a gente entra no Facebook E aparece um monte de anúncio, né? Relacionado às coisas que a gente tá procurando, né? E aí no Facebook meu apareceu É tickets, Orlando Promoções, tal Tickets mais baratos Aí apareceu um lá Ticket... dois tickets da Universal por 99 dólares Muito barato, né? Sendo que o original é mais de 100 dólares, né? Um ticket... Um só 130, 140, dependendo de 160 dólares, né? Então eu olhei aquilo e falei Opa! Tipo, muito barato, caramba! Vou economizar Vou me economizar, né? E aí eu mandei mensagem, né? Aí primeiro Era um número lá E eu mandei mensagem E aí era um brasileiro Era um brasileiro que explicou, né? Ele falou assim Ah não, é porque isso daqui É uma promoção pra você conseguir esse preço Você tem que assistir uma apresentação deles Porque eles estão promovendo um resort Um hotel, um resort, né? E aí você só tem que assistir a palestra A palestra, tipo, a apresentação deles 90 minutos E aí no final você não precisa comprar nada E no final você consegue comprar o ingresso mais barato 99 dólares, dois tickets da Universal Aí eu falei Ah, tá bom! Então é só isso Tipo, 90 minutos Assistir o negócio e consegue comprar Tá bom! Mas aí no final das contas não deu certo Ele falou que tinha muita... Muita gente, né? Muita turista, né? Muita demanda, né? Naquele dia Ele falou Ah, essa época tem muito turista, tal Muita demanda Não vai ter como fazer hoje Aí eu falei Ah, tá bom Mas a gente queria ir hoje Então não vai dar Que pena e tal Aí teve um outro Do Facebook lá Que eu mandei Que era de americano mesmo, né? E aí era a mesma coisa, né? Eles falaram Ah não Você tem que ir lá assistir A apresentação 90 minutos Não precisa comprar nada E tal Parará Porém você tem que falar Que ganha tanto Você tem que falar Que é casada Que aonde você mora E tal Não sei o que Falou Não sei o que requisitos, né? Porque se você ganha muito pouco Que você preenche lá Que ganha muito pouco Aí eles não aceitam também Aí não qualifica E você não fica Até o final da apresentação E consequentemente Não ganha desconto Não ganha desconto Não ganha desconto Aí esse daí Da agência Na verdade é agência de viagem Que eles dão essa promoção aí, né? E eles falaram Tá bom Então a gente vai agendar pra você Vai lá Que horas que era? Três e meia, né? Alguma coisa assim Três horas Três e meia Aí eles falaram o horário pra ir lá Deram o endereço E falaram assim, ó Fala que você ganha tanto Você tem que ser mais de 26 anos 27 anos de idade 28, sei lá Aí eles falaram a idade Eles falaram que é casada e tal E aí eles falam os requisitos, né? Que eles vão aceitar E tá E aí a gente foi Aí foi eu Foi o Nero Foi a Natália Foi o William Nós fomos lá, né? E aí Foi um negócio muito estranho Quer dizer Do começo ao fim Foi bem estranho Foi muito esquisito A gente chegou lá É um resort muito bonito, né? Sim Daí a gente chegou Aí tinha que dar o nome Preencher o papel e tal Não sei o que e tal Aí a gente teve que esperar, né? Esperamos lá no lobby Esperamos uns 20 minutos Porque tava cheio de gente Sim, muita gente Muita gente Inclusive tinha brasileiros Brasileiros, americanos Sim, tinha de tudo Tudo na parte Vocês imaginam Muita gente E aí a gente ficou esperando e tal Aí teve uma hora que, né? Chamaram o nosso nome E aí veio um carinha lá Que era hispano, eu acho, né? Eu acho que era hispano-americano, né? Na cidade Tinha sobrenome hispano, né? Daí ele chamou a gente Daí ele chamou a gente Falou, ah, eu que vou atender vocês Eu que vou apresentar o negócio pra vocês E tal Aí a gente mudou do lugar Foi pra mesa, né? É, a gente saiu do lobby Foi pra uma outra Acho que era uma sala Que devia ser tipo o refeitório Parecia um refeitório aquilo lá, né? E aí ele deu os papéis pra gente É, ele fez uma entrevista breve lá, né? Perguntou a mesma coisa, né? Da onde era, quanto ganhava Qual trabalho, é? Essas são as coisas, né? Aí ele falou, ó Antes da gente começar A gente vai dar um pequeno lanche pra vocês E vocês vão lá e comem E depois a gente continua Aí a gente ganhou pão com mortadela Única coisa boa dessa vez Ganhou um pouco de gosbife Suco de laranja Água É, salgadinho Salgadinho, né? Minha batatinha, é Aí a gente pegou as comidas, voltou E aí a gente tava falando em português, né? Conversando em português e tal E aí teve uma hora que ele falou assim Ah, vocês preferem que seja um brasileiro que atende Porque a gente tem Representantes brasileiros e tal E a gente falou que não Que tipo, podia ser em inglês Porque a gente tava entendendo, normal E aí ele pegou e foi falar com a gerente dele Se podia, se não podia Aí ele fez um teste, né? É, a mulher falou mó rápido, né? E pra ver se a gente entendia Ah, não, antes disso, né? Ele começou lá e tal Aí ele perguntou um negócio pro William lá Só que tava muito barulho E não dava pra entender Não dava pra entender Aí ele pensou que tipo A Leila tava traduzindo pro William Mas no caso era só o William Eu só não tinha entendido por causa do barulho Sim Aí levou a gente pra lá Pro lobby de novo Pra gerente dele Testar o inglês É Aí ela falou Não, tá tudo bem Pode continuar Aí a gente foi Voltou pra lá De novo na mesa E aí continuou E aí ele perguntou um monte de coisa lá Foi aí que começou Ele mostrar o plano, né? Sim O que que era o que eles estavam vendendo ali Porque ele falou desde o começo Que ele ia vender alguma coisa pra gente E falou Ah, talvez vocês vieram com a mentalidade Que não vão comprar nada Mas por favor Tenham a mente aberta Fiquem abertos A considerar Comprar E tal, né? Sim E aí ele começou a explicar O que ele queria vender A berra ser enganado Sim E aí ele pegou o papel, né? Ele começou a escrever Desenhar Começou a botar os números E não dava pra entender nada O que ele tava dizendo É Mas tá Só pra gente resumir O que que ele tava vendendo? Ele tava vendendo um timeshare Timeshare Que é o quê? É um direito de você Ter uma vez por ano Uma semana Uma semana Naquele resort lá deles Ou na rede, né? Ou na rede Ou em qualquer lugar do mundo Porque eles têm resort Em qualquer lugar do mundo Tem parceria, né? Ou trocar, por exemplo Ah, se você não quer ficar no deles Você pode ficar num hotel, por exemplo Mas aí tem que pagar uma taxa Pra poder mudar a localização Exato, exato Aí tipo, ele mostrou Aquele negócio tudo A gente achou muito bacana, né? Porque você pode alugar Pra outras pessoas E ganhar dinheiro com isso, sabe? Ele disse que se a gente conseguir A gente tem um código de referral É, de indicação Indicação Aí a gente passa esse código Pra 20 pessoas, né? Aí se 5 pessoas Se paga, sabe? Aí se a pessoa usar o código nosso Pra buscar, né? Pra fazer a reserva A gente ganha 75 dólares Aí a gente pensou Pô, se a gente conseguisse Pagar esse código Pra um monte de gente, né? E um monte de pessoa Usar o nosso código Pra fazer a reserva A gente vai ganhar dinheiro Sim, não era só isso E essa é a mentalidade A gente pagava 400 dólares por semana Em qualquer lugar do mundo E poderíamos cobrar da pessoa O que a gente quisesse Sim, é isso também Não, e ele falou 39 a... 49 a 39 A 399 Entendendo se bucasse Previamente, assim, pra amanhã Seria 400 dólares Seria 39, né? Ou pra um mês Seria 400 dólares Na semana Sim Pagar do mundo Ou cruzeiro Sim Se a gente quisesse reservar A gente Quisesse reservar, né? Se fosse em cima da hora Seria 39 dólares Uma semana 39 dólares Aí se fosse, né? Ajantado Seria 399 Uma semana 399 Aí se a gente reservasse Mas a gente quisesse Dar de presente Ou tipo alugar pra outra pessoa A gente poderia cobrar O valor que quisesse E essa pessoa poderia ficar Ou seja Seria lucro Sim, né? Porque teoricamente Você tá alugando mais barato E coloca um valor em cima E tira o seu, né? Você ganhou o lucro, né? Foi aí que a gente pensou Nossa, deve ser um bagulho legal, né? Tipo, né? Dá pra fazer dinheiro Tá perfeito demais isso daí Aí foi aí que o cara Ainda não é o William Mas a Leila aqui Super cética Falou, não A gente tem que pensar A gente tem que pensar Beleza Ele levou a gente pra ver Os apartamentos lá Os apartamentos muito lindos Tipo, ele pegou os modelos Os melhores modelos Que tinha naquele lugar O que tem a geladeira melhor A máquina melhor O que tem a jacuzi melhor A vista melhor A gente fala Caramba, vou poder ficar Nisso daqui em qualquer lugar do mundo Tipo, nossa, deve ser vantagem Aí beleza A gente voltou de novo Lá pra sala Só que a gente foi pra outra sala agora Porque a gente foi lá pra cima A gente tava tendo um auditório E aí a gente ouvia Todo mundo batendo palma Assim Porque Tal pessoa tinha vendido lá Aí eles anunciavam Ah, tal pessoa De tal estado Comprou Eeeeeee Aí todo mundo batia palma Aí você fala Caramba, tá Todo mundo comprando um negócio Deve ser bom Tem toda aquela energia em volta E caiu o número um É realmente tipo Uma lavagem cerebral Tipo, um negócio Que eles tentam te manipular Mesmo Sim Todo mundo ficou Fica eufórico ali, sabe E se você deixar Vai na onda Vai na onda Eles preparam todo o terreno Ali pra você comprar Sim Aí começou com o valor De 45 mil Não foi? É, 45, 46 mil Por aí Apenas 45 mil dólares Você tinha o direito De ter E eles falaram Não A gente te dá o Título O título O título Né Então você pode vender 500 e 2 quartos Mas primeiro era 46 mil 43 e 500 3 quartos Sim, sim E 50 mil 4 quartos Aí ele falou Não, mas como vocês são de New York Tem um negócio que aqui Eu não posso falar pra ninguém Mas eu Já que vocês são de lá Então eu vou conversar aqui Com o meu gerente Aqui pode ser que seja Uma coisa boa pra vocês Aí beleza Ele chamou um cara De uns 2 metros de altura Assim Deu uma fortão Chegou lá com a voz de locutor E falou Então, esse daqui Eu consigo fazer esse preço Tem uma pessoa aqui Que tá vendendo dela Né Mas supostamente Não é pra mim Eu não posso falar pra mim Mas já que ele Ele Decidiu passar Então eu vou falar pra vocês o valor Aí ficou Mas é só pra vocês É Exclusividade Tipo A gente nem Tipo assim Tava na cara que era marketing Tá ligado Mas beleza Deixa o cara falar o preço aí Aí ele falou De 43 O preço baixou pra 36 36 né Já baixou 10 mil dólares 10 mil dólares O suposto cliente anterior Estava fazendo upgrade Para o de 4 quartos É O cara que já tinha O de 2 quartos Ele estava fazendo upgrade Para o de 3 quartos Por isso ele tinha pra vender Esse título Do de 2 quartos Sim Porque estava trocando Estava nessa troca Trocando E aí Ele precisava vender Por isso estava mais barato Aí dava uma entrada de quanto? A entrada era de 2 mil E 600 dólares Mas não Primeiro era 7 mil 6 mil, 7 mil Aí depois Era mais barato Aí depois foi pra 25 mil É 25 mil ainda Ficou os 3 quartos 3 quartos E aí depois foi pra 15 mil Não Aí depois ele baixou Por 2 quartos E foi pra 15 mil Sim Aí depois foi 1 quarto Não Aí depois ele custou 2 quartos Mil Mas falou que a gente não teria Aquela questão de Ficar todo ano Ficar todo ano E aí seria 10 mil dólares Com uma entrada de 500 dólares Não, era mil Era mil Não Porque ele ia dividir A entrada em 2 E ia congelar A taxa anual É verdade Até pagar a taxa anual todinha Ele congelaria a entrada em 50% Só pra vocês terem uma noção De como os caras queriam vender pra gente Porque eles estavam Um quarto em cima de oferta De 40 pra 30 Pra 20 Pra 10 É que vocês vão ver Que a pessoa vai resistindo Eles vão tentando melhorar Eles vão colocando vários bônus Ali pra você Nossa Porque se a gente mostra interesse Ah não Tô pensando Ah não Ah eu gostei E tal Eles vão continuar Fazendo oferta Oferta Tem o queijo Ó Agora o queijo tem Uma frutinha em cima Ih agora tem uma frutinha Tem o queijo A frutinha E tem o doce Então assim Eles vão sempre querendo melhorar Pra fazer A pessoa querer comprar Chegou que no final das contas De 40 mil Já tava 10 mil E aí A entrada Era de mil dólares E a parcela Era de 170 178 A primeira parcela Era 679 Sim E finalizamos a parcela Com 175 175 Aí você pensa Pô 175 dólares É possível de pagar Tipo Tá barato Caramba Sim E mil dólares de entrada Então aí você já pensa Ah mil dólares de entrada É barato Tipo Não é impossível Quem não tem mil dólares Quem não tem mil dólares Graças a Deus A lei falou Não A gente tem que pensar Aqui Não dá Preciso saber Preciso pesquisar Tipo Realmente Até eu falo pra você Se alguma vez A gente ofereceu Alguma coisa do tipo E a pessoa quiser fechar Na hora Não vai nessa Não vai pela emoção Porque vai dar bosta E quando o cara viu Que a gente não ia fechar mesmo O cara desapareceu Jogou bomba ninja Sumiu Então aí a gente falou Que não queria Não queria Beleza Aí ele foi lá Ele saiu Sumiu Foi bravo Fechou a cara Fechou a mala E partiu Aí chamou a mulher Lá que a gente falou A mulher vai trazer os tickets Pra gente agora Finalmente os tickets A gente tá 3 horas esperando Mais de 3 horas A gente já tava lá Foi aí que ela chegou E foi oferecer Um clube de viagem A gente Meu Deus Tipo Não Vocês não tão entendendo A gente não quer comprar Ela falou Que era pra fazer Um test drive Pra testar O resort Não sei o que Que era somente Acho que 700 dólares Não sei o que Aí pode parcelar E não sei o que Vocês vêm Pessa Vê que é bom Tá E depois vocês Compram o plano O original E aí Tipo E falou Ah não Hoje Você só precisa pagar 100 dólares 100 dólares 100 dólares Mas tipo A gente não tava afim De pagar nada A gente não tava afim De pagar nada E aí Porra A gente falou Não A gente vai pensar Não Muito obrigado A gente vai pensar E também Ela fechou a cara Ela fechou a cara Aí ela falou Ah é Então vocês vão comprar Tá bom Então Vai lá Pegar o ticket Daí embaixo Foda-se Ela tava toda simpática Toda brincando No começo Tava toda feliz Falar português Não sei o que Porque ela era meio espana Aí a gente falou Que não Ela fechou assim Então vamos pegar Os tickets de vocês Lá E acabou E tipo Foi embora A gente olhou pra um Para a casa do outro Uma reserva pro ano Que vende É pro outro ano É Sabe Aí a gente Que não ia rolar E falou Então tá 100 dólares Eu falei No hundred No hundred Ela falou Ah no hundred Então Aqui Vai lá embaixo Pegar seu ticket Foi A mulher foi embora Beleza A gente desceu Lá Que a gente tava Na parte de cima De um outro prédio A gente desceu Aí onde tinha lá O lugar que você ia Pra trocar os tickets Sim E realmente Tipo O que eles prometeram Foi verdade Foi verdade Eles prometeram 5 tickets Pra gente 5 tickets Do Fanspot Que é um parque Que tem várias pistas de kart Por 39 Foi É 5 tickets 5 tickets Por 39 dólares Foi muito barato Ou seja 39 dividido por 5 É tipo 8 dólares Muito pouco pra cada Foi muito Então valeu muito a pena Tipo E sendo que o parque Na boca do parque Você vai comprar 50 dólares 50 dólares Cada ticket Então sabe Muito barato Tipo assim A gente ficou Sei lá 4 horas lá Mas realmente Compensou Sabe Foi muito barato Porém Se você é Lugibriado Enganado E compra o bagulho Aí você vai tomar Aí vai Sério Sim Então Essa é uma forma De comprar ticket barato Mas você já tem que estar ciente Que vão tentar te vender Até a morte Até você Que vai demorar Que você vai Perder várias horas Eles falam 90 minutos Mas é A maior tier De 90 minutos Porque pode demorar Muito mais Depende das suas respostas Então tá A gente conseguiu Esses tickets E aí Quando foi Pegar os tickets A moça Que tava lá Ela falou Eu também consigo Pra vocês Tickets pra atirar Sim Falou assim Ah tem mais presente extra É Presente extra É Gifts Extra gift Não sei o que Sempre tem algo em troca Aí a gente foi Numa outra cabine lá Que tinha uma mulher Que ela também ofereceu Ah o que vocês vão fazer aqui Quais os seus planos E tal Eu tenho desconto Pra tudo Pra tudo O que vocês quiserem fazer Eu tenho desconto Aí a gente falou Ah a gente queria atirar E tal Ela falou Eu tenho pro Machine Gun America Que é o lugar de atirar E a gente falou Ah não A gente tá interessado Quanto que é Aí ela falou Cinco tickets Por Quarenta e cinco Quarenta e cinco dólares Muito barato também Ah tá bom A gente vai querer Quarenta e cinco dólares É muito barato Preço ótimo E tal Então como é que a gente faz Aí a mulher falou Só tem um detalhe Eu consigo fazer esse preço Mas só tem um detalhe Aí ela Vocês vão ter que ir E assistir uma palestra Vocês vão ter que assistir Uma apresentação Aí depois da apresentação Vocês conseguem pegar o ticket E aí vai A gente acordar Às sete horas da manhã Pra ir na palestra Oito e meia da manhã Aí beleza A gente acordou Né Já quase não querendo ir Mas fomos Aí chegamos lá A ser humilhado Sim Foi pior Foi pior Foi pior do que a primeira Do que o primeiro Ah e detalhe É A gente tinha pago um depósito De quarenta dólares Quarenta dólares É Só pra agendar Só pra agendar Aí por isso também Que a gente acordou cedo Pra ir Porque se a gente Se a gente não tivesse pago A gente não ia perder o dinheiro Aí a gente pegou Acordou e foi E aí a gente foi lá E aí o engraçado Só tinha a gente É Não tinha ninguém mais É parecia que nossa Tava lotado sabe Aí chegou não Só tinha um nós lá Aí preenchei uma fichazinha lá E a mulher começou a falar Deu uns cartãozinhos lá Do Alcoólicos Anônimos Com o nosso nome no peito Pra poder Ir na palestra Aí beleza Mandou a gente sentar lá E aguardar né E começou a fazer pergunta Pra gente Ah Então onde vocês são Qual seu nome Não sei o que Vocês gostam de viajar E tal Só que a gente Tava conversando em português né Aí deu umas Umas respostas Brincando e tal né Aí não sei se ela achou Que tinha algo estranho né Ela pegou e A gente tava desiludido já É É Tem isso também Com sono A gente já sabia Quanto ia ser A gente já foi Com a mentalidade Que a gente não vai deixar Deixar ser enganados A gente não vai comprar nada E a mulher percebeu É E talvez a mulher percebeu isso Que a gente não ia comprar Que a gente não ia comprar nada né Foi Aí talvez isso Que foi ruim É E aí ela perguntou Ah vocês conhecem Timeshare E aí Vocês tem Timeshare É Tipo Quem que te referiu Pra mim aqui Aí eu já tava meio Com a pessoa Falei Ah nunca ouvi falar Tipo Sendo que Ouvindo uma palestra gigante Aí ela já deve Ficando assim Tipo Ah como assim Tipo Penetras Penetras Tipo assim né Aí ela foi Foi falar com o gerente Dela lá Tal Aí beleza Ela voltou E falou Ah vamos comer alguma coisa Ali Tinha um café da manhã Lá A gente foi Sentou lá numa mesa Pegou as comidas Tava comendo Aí veio Aí veio o gerente Lá O carequinha Lá E falou Ah então Infelizmente Vocês não vão poder assistir a palestra Pede Pegar suas coisas e ir embora Aí a gente Ficou na mão pra casa do outro Como assim Tipo A gente acordou mó cedo Já paguei 40 dólares Pra tá aqui Por que que não vai Não vamos poder assistir a palestra Né Aí o Nero pegou E a mulher Que tava atendendo na gente Antes Ela tava andando assim Aí ele chamou ela Chamei ela Ela olhou pra minha cara Ela olhou pra minha cara e virou assim Saiu Aí eu falei Como assim E eu fiquei pé da vida Eu fiquei pé da vida Aí eu chamei o cara lá O caretinha lá Aí eu chamei ele E eu falei assim Como assim A gente não pode mais fazer A mulher ontem Me prometeu Falou que a gente poderia fazer Que poderia assistir o negócio Falou pra gente vir Oito e meia da manhã A gente acordou cedo Sim E por isso que a gente veio aqui Oito e meia Por que que a gente não pode fazer Né Exatamente E aí o cara Ele veio né Ele até pensou Ele tipo Demorou pra responder né Aí ele veio Ficou olhando Aí olhou pro William Olhou pro meu namorado né Ele está com Calásio né Calásio 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 É tipo Um terçol né É tipo um terçol É tipo uma espinha no olho Um terçol ele ainda é inflexioso Você passa pra terçol Calásio não Calásio não Sim Tanto que a Leila Com ele não tem Eu não tenho É tipo uma espinha no olho Só que não é contagioso Não vou colocar uma foto aí Do que é Você sabe Aí eu coloco Uma puta espinha É Então daí ele veio Ele viu a cara dele E ele ficou procurando um motivo Né Pra gente não poder fazer Aí ele viu a cara dele E falou assim Ah eu não Vocês não podem fazer Porque ele está com Ele é infeccioso Ele está com o olho infeccionado Ele vai infeccionar as pessoas É tipo assim Como se o coronavírus Passasse pelo olho Sabe Tipo assim Ele falou Ah é porque a gente está Nos tempos de coronavírus Então nunca se sabe Porque Não tem nada a ver Não tem nada a ver O que tem a ver o olho Com o coronavírus Não tem nenhum caso De infecção de coronavírus Com o olho Aí eu falei pra ele Não mas ele já nasceu Com esse problema Tipo não tem nada a ver E aí E eu também falei Eu moro com ele Eu convivo com ele E eu não tenho E ele tem E aí Sim Aí o cara meio que Viu que falou bosta Aí começou a Puxar o braço Ah então vocês moram em Nova York Que rua que vocês moram Ah eu morei em tal lugar Não sei o que Como que é lá Continua ruim Continua bom Não sei o que Meio que tentando testar Pra ver se a gente Realmente mora em Nova York Aí começou a falar de política Falou que Nova York é estado democrata É que é ruim lá Que é ruim Que o Biden vai colocar um monte de imposto lá Que não sei o que Que a Flórida é bom Que o Trump é bom Que é republicano Flórida é melhor Eu fiquei puto que ele mora É o William já estava puto E aí ele falou que Nova York era ruim Aí ele falou Não mas eu gosto de Nova York Aí Ah não desculpa 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 Não foi isso que eu quis dizer Aí quis entender Beleza Saiu Voltou Aí eu peguei e falei Então mas Que que acontece depois Tipo O que a gente vai fazer Aí ele pegou Voltou e falou Ah não Então podem ir lá Vocês não precisam assistir a palestra não Mas pode pegar os tickets de vocês Lembra a gente falou Que a gente ia embora Ah não A gente estava discutindo algo A gente estava discutindo algo Mas não sei o que né A gente chegou A gente chegou A gente chegou A gente chegou A gente estava discutindo algo A gente estava meio bravo né É Justamente porque ele falou Essa merda aí Do olho dele né Aí tipo Ele viu Que falou Aí a gente levantou Pra ir embora Ele veio Eu já tinha A gente levantou Pra ir embora Já botei Pra ir embora Ele veio Aí ele veio E falou Ah pode ir lá pegar o ticket então Vocês não precisam assistir a palestra não Aí beleza Aí depois dessa situação bosta Sim A gente se sentiu tipo Ofendido Humilhado né Tipo Vai tomar Nada a ver Aí beleza Aí a gente Pelo menos pegamos os tickets né Aí saímos lá Fomos atrás dos tickets Pegamos os tickets E saiu Realmente saiu barato É 45 dólares Quem não liga de ser humilhado E quer pagar barato Vale a pena É Realmente Porque você pode passar por essas boas Porém A questão é Vale a pena Vale a pena Não Ah então Vale a pena Até que ponto vale a pena Eu Acho assim Se a pessoa realmente está apertada de dinheiro né E quer economizar e tal É uma opção né E não liga pra honra Ok É E tem que ter paciência né Pra ficar escutando né Pra ficar empurrando o negócio Você fala Ah não Não Obrigado Não 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 Ah sim Realmente é estressante Mas é Porém tipo O prometido foi cumprido É Não é Não é bem Uma enganação Não é bem Um golpe Porém Eu fui pesquisar né O Star Michelle Não sei o que É Os reviews que tem Sobre a empresa É muito ruim Todo mundo reclama Todo mundo reclama Ninguém consegue agendar Os quartos são ruins Tipo Se vocês procurarem Vocês vão ver É sujo Tipo Todos os reviews que eu vi E todo mundo reclama Tipo assim Não é igual o prometido Tipo O que eles prometem O que eles explicam Durante a apresentação É meio que mentira Sim Porque o que eles falam Ah você pode ganhar dinheiro Você pode agendar Quando quiser e tal Não confere Na prática não confere Então é meio que uma enganação Porque se você acaba comprando Acreditando em tudo que eles falam Você vai cair no cavalo É porque você vai ter que ficar pagando uma coisa E não vai conseguir agendar Você vai ficar preso ao contrato Exato E aí é furado E eles falam Ah não Porque o seu título vai valorizar Porque se você não quiser É só vender Mas não tem mercado pra isso Nos reviews Todo mundo fala Ah você quer sair Não consegue Tem que contratar advogado Mesmo com advogado É muito difícil Né Tipo Não valoriza Porque não é um imóvel É um título Pra você ter o direito De ficar uma semana Do ano Exato E eles vendem como se fosse Você tá comprando Ouro Ou você tá comprando ouro Tipo É Exato Então Mas pra você ficar ciente Se você ver Tem bastante anúncio Muito A gente foi no outlet É Vou até colocar as imagens aí Todo lugar tem Tem até em outdoor Mano Eles colocam isso aí em outdoor Então você vai ver isso Se você for atrás Já esteja ciente do que é Pra você não cair Nessa Porque se você não Não digo que é um golpe Porque Não tem nada ilegal Porém Não tem nada Bom Tipo assim Se você colocar Custo-benefício Eles te vendem uma coisa Mas na realidade Não é bem o que Eles estão vendendo Até porque Se fosse um negócio bacana Eles não iam querer te vender Ali na hora Na hora Ia deixar você pensar Fazer você assinar o contrato Ali na hora Meio que forçar Então Aqui ó Abre o olho Tem essa opção Mas toma cuidado Então assim Não é bem Não é 100% mentira Mas também Se você acabar comprando É enganação É um É Você vai comprar Mas você não vai conseguir fazer O que eles prometem Pra você Que você consegue Então Acaba assim Não sendo uma coisa legal Foi bom Porque a gente conseguiu Economizar Foi Porém Tipo Eu faria de novo Se viesse pra o ano de novo Não Não Tipo assim Não Prefiro gastar mais Do que ter que ficar aguentando Ter que passar por essa situação de novo Por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo Pra você Pra ter um Pra ter um alerta Pras pessoas Que isso acontece E pra você já estar ciente Do que pode vir Acontecer com você Tá bom? Mas é isso Obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Tome cuidado Espero que você tome cuidado aí Se for Se você for pra palestra Já sabe né Não compra Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal se não for inscrito Segue a Leila lá no Instagram E no canal dela Me siga Leila no Zewa Leila no Zewa E é nóis mano Te vejo no próximo vídeo Falou 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 Falou